Eita novinha, tu tá rebolando bem, eita novinha, tu tá rebolando bem, eita novinha, tu tá rebolando bem, o GW que te chama o desafio... E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E galera, é o seguinte, hoje estou aqui porque é aniversário do Clash Royale, é aniversário do Clash Royale, dois anos de Clash Royale, que alegria, mano. Dois anos que a gente vem aí, ó, na verdade mais de dois anos que a gente vem batalhando aí com Clash Royale, aqui no canal Bruno Clash. E rapaziada, hoje a Supercell deu alguns presentes pra gente, deu alguns mimos pra gente. Bom, a gente vai ganhar esses presentes, e eu também vou mostrar pra vocês uma outra coisa. Então fica aí, calma aí, porque é apenas o primeiro vídeo do dia, rapaziada. Vai a dica. Bom, é o seguinte, antes de começar, já vai clicando no like aqui embaixo, cara. Deixa o seu like aí pra ajudar o vídeo, se inscreve no canal, clica no botãozão vermelho aqui embaixo, se você não é inscrito ainda, pra você não perder mais nenhum vídeo, né rapaziada. Então vamos lá, bora lá, porque é aniversário do Clash Royale! Boa, vamos lá. Então é o seguinte, bom, estamos aqui na minha conta principal, no Clã Omega Squadron, e temos aqui algumas coisas pra receber aqui, alguns baús pra abrir. E também aí fechei esse primeiro desafio, que é o Royale Retro, né, que é aquela primeira etapa antes do desafio do Royale Moderno. E aí eu vou mostrar pra vocês o deck que eu vou usar no Royale Moderno, e também vou resgatar os presentes aí, beleza? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui, ó, com esse aqui. Vamos pegar aqui o que a gente coletou, né, coletar o que a gente ganhou aqui pra poder conseguir o baú lendário. Vamos coletar a primeira recompensa aqui, 20 já. Beleza, o resto aqui ficou ainda pra próxima. Temos um baú de ouro, rapaziada, vamos abrir também o baú de ouro, valquíria, eletrocutadores e arqueiras, beleza? Vamos lá, príncipe também, ganhamos príncipe também, isso é bom também, rapaziada. Bom, vamos fazer o seguinte, o príncipe tá muito forte, né, mano? Vamos abrir o baú da coroa aqui rapidinho, porque a gente completou jogando o desafio do Royale Retro. E gemas, lápide, eletrocutadores e goblins lanceiros, além de flechas, beleza? Vem bastante ouro, porque as comuns minhas viram tudo ouro já. Beleza, 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 vamos fazer o seguinte, rapaziada. Temos, então, os presentes de aniversário do Clash Royale, galera. É o seguinte, os baús de aniversário, para comemorar o aniversário de dois anos do Clash Royale, eles deram pra gente um baú mágico da Arena 12, no caso é a que eu estou, e um baú do relâmpago da Arena 12 também, que é a arena que eu estou, tudo de grátis. Na faixa, rapaziada, na faixa, manos. E vamos ver o que tem aqui mais. Ah, temos também a aceleração do ouro da vitória, 300 de ouro por vitória, é grátis também. Aí nós temos ali ainda a aceleração do baú da coroa, a aceleração do baú por 300 gemas cada um. Vamos comprar também. Aqui embaixo temos bolsa de ouro, gangue de goblins com ele ali, não vale nada, barba de zelite também não vale nada. Temos o ariate, mini peca e bruxa sombria. É isso aí, por enquanto é isso. Vamos ver aqui, vamos começar então pegando aqui a nossa aceleração do ouro da vitória gratuitamente. Aceleramos o ouro da vitória por 7 dias, rapaziada. Vamos pegar aqui embaixo a bolsa de ouro, 200 de ouro. Temos também aqui o ariate de batalha, que é mil, vamos pegar também. Vamos pegar também as 15 mini pecas, que também ajuda demais. E é isso daí, a bruxa sombria não tem nem grana pra comprar por enquanto, então tá tranquilo. Aliás, eu vou falar pra vocês o que eu preciso de ouro pra comprar, mano. Vamos fazer o seguinte, eu vou acelerar aqui, ó. O meu baú da coroa, 300 gemichas e aceleração do baú. Por quê? Eu vou jogar bastante no final de semana. Agora é fechamento de temporada, né rapaziada? Então, precisa dar aquela ripa, né? Pra gente poder subir um pouco mais de troféu. Acelerar o baú também, os baús 50% mais rápido. Porque, ó, eu tô com 4,923. Eu vou jogar porque, ó, hoje de noite foi o último baú, o baú de ouro. E agora então eu preciso dar aquela ripa final pra poder subir troféus. Beleza, vamos abrir aqui então o baú do relâmpago primeiro, que é um baú grátis ali. Feliz aniversário, Clash Royale! Boa, vamos lá. Gratuitamente, baú do relâmpago ouro, mais morcegos. Temos também lápide, que essa é a troca fácil, fácil, fácil. E a última carta relâmpago que eu também vou trocar, com certeza. Bom, vamos trocar primeiro o relâmpago, que é uma carta épica que é muito importante, né mano? Tinha que vir aí o príncipe das... Bom, vou fazer o seguinte. Agora que vem executor, eu vou trocar lápide, pra ver se cai alguma coisa bacana. Vamos lá, tem máquina voadora, que é muito importante também. O ideal seria vir corredor. Vamos tentar mais uma vez. Cura, agora eu vou ter que trocar, porque não dá pra ficar com cura. Mini peca, cara, mini peca. Vou deixar mini peca, vou tentar trocar. Será que eu tenho que trocar executor, mano? Meu Deus, será que vai vir coisa ruim? Vamos tentar. Nossa. Mano! Cara, é aquela hora que você deve falar, não vou trocar, porque, cara, vai vir ruim. Quando você tem uma chance e tá com uma coisa mais ou menos ali, segura. Porque olha isso, cara. É delay. Vem tornado, vem clone, vem espelho. Vem uma zorra toda. Beleza, vamos... Olha! Descobrimos uma imagem por trás desses baús, ó. Duas velinhas, uma vela azul e uma vela vermelha. Parece até aquela lança do príncipe como vela ali. Tem muito ouro ali, bonita essa imagem. E um baú do relâmpago, bonitão ali, cara, também. Vamos ver o que tem atrás, então, do baú mágico, cara. Quero saber o que tem atrás do baú mágico, mano. Vamos lá, então. Baú grátis, baú mágico, só vai. Vamos, vamos, vamos. Foi! Vamos lá, então. Então, ouro 1320 mais sete cartas. Temos morcegos, também barril de esqueletos, flechas. Tudo aqui pra mim, por enquanto, ó. Bárbaros também, por enquanto, nada. Goblin com dardo, beleza. E a próxima carta é bola de fogo. Cara, esse baú veio ridículo. Belo presente, hein, Supercell? Opa, não vou reclamar mais. Parei, parei, parei de reclamar. Porque, cara, esse aqui vale a pena. Quatro cartas do príncipe das trevas. Já vale a pena. Ô, peraí, peraí que eu vou atender o telefone de uma pessoa que me liga no meio da live, né? No meio da live, não. No meio do vídeo. Dois horas depois. Obrigado, obrigado. Valeu, hein, brigadão. Bom, é o seguinte. Vamos continuar, então. Porque é o seguinte. Esse aqui, essa aqui é uma carta que eu queria. Lá no baú do relâmpago, eu já tinha falado que eu queria ela. Então, vamos ver o que tem atrás. Tem um baú mágico muito bonito também. E uma mãozinha de Goblin ali, tentando roubar ouro. Alguma coisa assim, cara. Ele tá roubando ou o ouro ou as velinhas. Mas descobrimos aí o que tem por trás dessas premiações que a gente ganhou aí em comemoração do aniversário do Clash Royale. Bom, aqui a gente zerou. Eu vou mostrar pra vocês agora. Aqui, ó. O Royale Retro. Eu finalizei aqui o Royale Retro. Vou pegar meus mil aqui de ouro. Fechei aqui. Tá fechadinho. E agora a gente já tem aqui o Royale Moderno. O Royale Retro, você joga com as cartas do início, antes do lançamento global. Global. Porque eram as cartas iniciais do jogo. Aquelas mais basiconas. Eu fiz um deck de Golem com um bebê dragão e também príncipe. Se você também quiser alguma coisa assim, eu posso mostrar pra vocês depois como foi esse deck. Mas foi muito bacana. Deu pra rolar direito. Agora, vamos aqui participar gratuitamente do Royale Moderno. Mas antes, mas antes, vamos mostrar pra vocês o deck que eu vou utilizar. Duas horas depois. Bom, esse é o deck que eu vou utilizar aí no desafio do Royale Moderno, rapaziada. Então, se você quer saber se vai dar bom ou não, eu vou mostrar pra vocês que esse deck funciona. Aqui em cima nos cards, tem um vídeo do desafio do Royale Moderno anterior. E eu fui com esse deck e foi muito bom. Então, a primeira tentativa minha será com esse deck. Porque eu já fechei com esse deck. E acho que tá bacana, rapaziada. Ainda tá muito forte. O lava, como a gente sabe, ainda é muito forte. Bom, galera. É o seguinte. Eu volto ainda com mais um vídeo mostrando o desafio do Royale Moderno. E quem sabe a noite ainda tem uma live. Uma coisa é certa. Hoje é sexta-feira, às 8 horas da noite, lá no canal E-Games, tem vídeo novo de Clash Royale. Então, se liga só, porque vai ser bacana. E hoje, provavelmente, eu tenho convidado especial lá no canal E-Games. Então, não perde. Tamo junto, galera. É nóis. Um abraço. Muito obrigado por quem se inscreveu e quem deixou aquele like. Tamo junto. E comenta aqui embaixo se você já fechou o Royale Moderno. E qual o deck que você utilizou. Tamo junto, galera. É nóis. Um abraço. Fui! Fui!